Chegou o final de semana e hoje só tem promoção caprichada no site da Banggood. Uhuuu! E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Separei uma lista bem legal, com portáteis aí que eu não havia trazido ainda aqui no canal. Antes da gente dar uma olhada na seleção desse final de semana, com essas promoções que eu separei pra vocês, deixa aquele joinha, pois fortalece demais aqui o canal, a gente consegue manter o engajamento. E se inscreva se você é novo por aqui, só assim você vai conseguir ter aí sempre os seus vídeos de portáteis todos os dias aqui no Pocket Hype. Bora dar uma conferida então nessa lista de hoje. Primeiro aparelhinho que eu separei aqui pra vocês é o Miomini V2, 32GB, 3.000 jogos. Aparelho que a gente já mostrou aqui no canal, o V1, o V2, tá melhor ainda, com uma tela melhor, bateria melhor. E agora tem duas cores diferentes, sendo o azul transparente e o preto transparente. Eu tô muito animado pra pegar esse azul aqui e trazer no canal realmente o aparelhinho que eu achei muito bonito. Pra quem não conhece o Miomini, é um carinha que vai rodar desde Ginesse até jogos de PS1 e roda super bem. Tem vários vídeos dele aqui no canal e você pode estar conferindo. R$268,00, preço mais baixo em 137 dias. E aqui a gente consegue ver que o valor do frete é R$19,05. Vale a pena lembrar que esse aqui é o V2. Agora eu trago pra vocês o PS7000, um carinha que muita gente já veio falar dele pra mim. Eu nunca tive a chance de testar, mas é um carinha que tá super em alta por conta que desenvolveram aí o sistema Batocera. Batocera, Batocera, pra ele. Então quem gosta de retro game sabe que é um sistema bem bacana. E esse camaradinha aí, ele conta com diferencial porque ele vem com dois controles. Olha só que legal, tela de 7 polegadas, vem com um cartão de 64GB. Vamos dar uma olhadinha aqui no que esse carinha roda. Playstation 1, Nintendo 64, Arcade, Neo Geo, Mami, CPS1, CPS2, Game Boy, Advance, Color, Game Boy Normal, Super Nintendo, Mega Drive. E se eu não me engano, agora com esse novo sistema dá pra rodar até PSP. Vale a pena dar uma conferida antes, uma pesquisada antes de estar adquirindo o aparelho, mas eu cheguei a dar uma conferida aí no YouTube e vi a galera rodando PSP nele também. Quanto tá saindo o PS7000? Ele tá saindo R$ 440,00 e o frete pro Brasil sai a R$ 13,27. Essa aqui é a versão de 64GB, a versão de 32GB não está disponível. Lembrando que esse aqui é um valor promocional que vai até o dia 14 de junho. Agora eu trago pra vocês o Poukid A30, carinha, que tem vários vídeos aqui no canal. É um clonezinho de GBA, bem bacaninha, que tá com preço caprichado, R$ 217,00. Vai rodar desde NES até jogos mais leves de PS1, tendo as cores disponíveis, o branco e o vermelho. Se você quiser conhecer mais esse carinha, dá uma olhada nos vídeos que tem aqui no canal, tenho certeza que você vai curtir. Próximo aparelho também já apareceu aqui no canal, é o X20. Um camaradinho aí mais simples, que tem uma tela aí de 5.1 polegadas. Ele tem aquele sistema aí que a gente critica às vezes, que é o sistema de MP5. Mas se você tá querendo um aparelho pra presentear uma criança, ou de repente não quer gastar muito, e ter uma telinha maior pra rodar aí jogos de Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy. Ele vai rodar até jogos mais leves aí de PS1, tá? Mas não recomendo ele pra jogos de PS1, recomendo pra jogos mais leves. Jogos Arcade, ele vai rodar super bem. Ele tem um acabamento bacana, ele tem um bom direcional, direcional aí padrão Nintendo Switch Lite. E aqui tá disponível apenas a cor amarela, tá? Então fique ciente disso, se você se interessar pelo X20. E agora eu trago pra vocês o último lançamento da Polkid, o Polkid RGB 20S. Com 48 gigas, camaradinha aí que vai rodar desde NES até jogos de PS1, PSP, Nintendo DS, Nintendo 64, Dreamcast. Gente, carinha bacana demais, teve aí essa melhoria, né, do RGB 20 que eu tenho aqui, o meu já curto pra caramba. O RGB 20 teve aí diferencial em relação à carcaça, um segundo analógico. Parece que tem uma pegada bem melhor em relação aos botões de gatilho, curti pra caramba. Duas cores disponíveis, sendo o branco e o amarelo. O frete pro Brasil sai a R$19,96. Esses R$400 aqui você pode parcelar, olha só, em até 12 vezes pelo site da Banggood. Aqui a gente consegue ver todas as especificações do aparelho, tudo que ele suporta. Você pode estar conferindo no link que eu vou deixar aqui embaixo. Não só dele, mas de todos os aparelhos que eu mostrei no vídeo de hoje. E aí, as promoções dessa semana estavam melhores do que da semana passada? Deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo de promoção. Muito obrigado a você que acompanha todos os vídeos aí diariamente aqui do canal. A gente tá de segunda a segunda trazendo vídeos de portáteis aqui pra vocês. Muito obrigado, um ótimo final de semana a todos vocês. A gente se vê numa próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma